Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago um vídeo de Fortnite mostrando como se completa os desafios do Bokaha. E ele tá bem aqui no pé de pizza. Vamos lá encontrar ele. E ele tá bem aqui ó. E o primeiro desafio é abra baús na fazenda do aço. Vamos fazer aquele drop maroto aqui, aquele drop perfeito aqui na fazenda do aço. Tem um monte de gente caindo porque todo mundo tá tentando fazer né. Mas isso tende a melhorar com o tempo. Ih mano, já tem gente caindo aqui. Vamos tentar cair aqui ó. Boa, primeiro baú a gente abriu. Caindo a segunda vez aqui na fazenda do aço. Vamos direto já aqui pra baixo ó. E é isso. Primeiro desafio feito. E rapidinho, só pra quem não manja, a fazenda do aço fica aqui ó. E o próximo desafio é vasculhar uma máquina de gelo. Uma dica bem bacana é você cair aqui na costa convicta. Enquanto você estiver dropando, aqui em cima desse prédio tem uma máquina de gelo. E se você não ver essa máquina de gelo que tá aqui em cima ó, tem duas aqui né. Mas só que se não tiver, é só você cair ali na piscina, bem naquela casa ali ó. Também tem uma, certo? O próximo desafio é abra caixas de munição na doca desleixada. Doca desleixada fica aqui. E é bom você cair nesse galpão aqui que eu tô caindo tá. E por que? Aqui tem muita munição. Ih mano, o cara vai me matar será? Me mata não tio. Me mata não tio. Vamos cair aqui novamente. Tomara que não venha nenhum troll. Pegar uma arma aqui só pra se defender. Ó, aqui tem muita munição. Aqui também tem munição. E é isso aí mano, esse galpão aqui tá lotado de munição. Tem mais munição ali pra frente. Ali ó. E é isso aí, mais um desafio, certo? O próximo desafio é compre um item de cura em uma máquina de reparos. E essa máquina fica bem aqui ó. Só você chegar numa máquina dessa e comprar um kit médico. Detalhe que não pode ser essa cura e não pode ser shield. Firmeza? Tem que ser kit. O próximo desafio é vasculhe suprimentos. Tem um aqui ó. Ih mano, e agora? E agora? E é isso, feito? Aqui não tem muito segredo mano. Ou você vai na equipe tumulto e fica esperto onde vai cair o drop e já se adianta ficar bem perto do drop. Ou aqui em Battle Royale mesmo, você fica toda hora abrindo o mapa pra ver ficar sempre mais ou menos perto ali do drop. Normalmente não tem muito problema pra você pegar um drop quando ele tá bem longe assim do centro da safe, né? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você for comprar alguma coisa na loja, me apoia Rafa Traço Macaco. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.